Imagina, criança se pote, Deus faz tudo no devido Oba, oba, que legal! Já está aberta a agenda dos Patrulheiros do Barulho para o ano de 2019 Uma turma barulhenta, divertida e com personagens super legais No grande espetáculo, Patrulheiros do Barulho contra a perversa desobediência Não deixe pra depois e garanta a presença dos Patrulheiros do Barulho no seu evento infantil Você encontra os Patrulheiros do Barulho no Instagram e no Facebook Patrulheiros do Barulho, vamos lá! Ser elegante, imagine criança se pote, uma formiga carregar um elefante